Música Ao invés de cadernos, mochilas e livros, o final de semana aqui na Ubra foi de muita cultura pop em mais uma edição da Comic Con R.S. E é claro que o núcleo nerd do jornalismo da Ubra TV não ia ficar de fora dessa. Se bem que tinha lápis e papel, sim. Um bom quadrinista nunca anda sem ele? Exatamente. Para mim que faço quadrinhos e para o pessoal que trabalha com quadrinhos e quer um espaço para divulgar o trabalho, é uma coisa inimaginável. É muito legal. E se até os que já trabalham com isso há tanto tempo se sentem assim, imagina quem ainda está dando os primeiros passos. Ele tem almanacs, cadernos, todos os personagens desenhados, dos Vingadores, por exemplo, que ele gosta bastante. E a gente incentiva sim. Ele gosta, mas olha, desde dois aninhos, ele tem sete, dois, três aninhos, ele já gosta de desenhar. Este momento com certeza vai ser importante para a carreira que o Cadu quer seguir quando crescer. E alguém tem ideia de qual é? Sonha em ser desenhista um dia? No universo das convenções, todos os personagens se encontram e convivem em harmonia. Desde os que vêm da galáxia muito, muito distante de Star Wars, até os da Vila Mexicana do Chaves. Vamos lá. Vamos lá. Essa variedade tão grande faz a gente pensar nas diferenças entre cada um de nós. A representatividade e o preconceito no meio nerd foram mais uma vez tema de um painel. Então, esse painel é muito necessário e a gente crê que ano que vem ele tem que ter mais duração ainda, porque ele é só um painel. Mas o que a gente quer no evento, em todos os eventos de cultura pop, é que as pessoas que representam as minorias, elas estejam em todos os painéis. E não só no painel de representatividade. Eu fico orgulhoso de poder abrir um espaço para a gente poder diminuir um pouco disso que ainda existe no meio nerd. Infelizmente, o nerd, preconceituoso e reacionário está aí. E a gente acha que é o nosso papel ajudar a conscientizar para que quem um dia se sentiu oprimido não se torne opressão. David Lloyd, criador das histórias em quadrinhos V de Vingança, foi o destaque internacional da edição. Ele fez um raio-x da história que originou o filme de 2005, com Natalie Portner. A narrativa se passa em um futuro distópico, no qual o Reino Unido é comandado por um governo controlador, até que o revolucionário, mascarado V, tenta sozinho derrubá-lo. O V é sobre coisas universais. O V fala sobre tudo que é importante para nós, se você é velho ou jovem. E isso se torna de volta. Para a geração velha, pode se torna de volta para a Alemanha nos 30 anos. Para a geração velha, eles não sabem sobre isso. Mas eles podem ver como escuro as coisas podem se tornar. Além de atender a fila de fãs, Lloyd realizou o sonho de um casal muito sortudo, que deu uma volta de limusine com ele. A gente não ganha quase nunca nenhum sorteio, muito difícil a gente ganhar. E na sexta da tardezinha, lá pelas 18h30, a Giovana recebeu a ligação dizendo que nós fomos sorteados. Então, fiquei bem feliz. Eu gosto de fazer todas essas coisas, porque é como... Eu conheço muitas pessoas, pessoas que gostam do meu trabalho, e isso é ótimo. É um ótimo pagamento para o que você fez. E é claro que a gente não deixaria de conversar com as grandes estrelas das telas. Thor, conseguiu se recuperar, fazer uma dieta ali depois do Ultimato? Como é que foi? Olha, eu acho que eu fiz dieta agora até demais aqui. Eu tenho que ganhar um peso de novo, na verdade. Coringa, conta para o pessoal que está ligado na Obra TV, como está a expectativa para o seu novo filme que sai esse ano? Olha, eu tive que interpretar de novo, né? A versão criada para o Cavaleiro das Trevas. Vamos ver uma origem dele. Finalmente, vamos focar em quem importa, né? Em mim. A Lequina, conta para nós como é que está esse coraçãozinho, e como você está se preparando para assistir o filme do Coringa. Está muito apaixonada por ele ainda? Ah, eu vou assistir, né? Mas eu já esperei conhecer a Era Venenosa, estou no romance, estou em outra. Bom, e como eu sei que o Bivis é o maior fã de Marvel da redação do Obra TV, é óbvio que eu não apenas ia literalmente vestir a camisa da DC, como eu vou terminar daqui de dentro do Batmóvel. Valeu, Bivis! Para o Conexão RS, Marcelo Monteiro. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto